E agora vamos pra notícia que todo mundo gosta, o setor policial em destaque aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias, tá? E dessa vez, o nosso repórter Henrique da Silva apurou maiores informações sobre a prisão de um suspeito de tráfico Atenção, suspeito de tráfico na cidade de Jundiaí do Sul Posteriormente, foi descoberto que se tratava de um professor E também ficou decidido, de acordo com o delegado de plantão ali, a delegada de plantão Que ali na quantidade que foi encontrada com esse professor, a quantidade de drogas que foi encontrada com ele Caracterizou ali apenas como usuário, ou caracterizou como usuário, né? Quem vai trazer pra gente todos os detalhes agora dessa reportagem é o nosso grande parceiro repórter Henrique da Silva E você acompanha agora em mais um plantão policial na tela do NPTV Notícias Olha, Tanilo, esse homem, um professor de 31 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal Investigadores, acompanhados pelo delegado Dr. Tristão, montaram campana nas imediações da residência do suspeito Um dado momento, um funcionário dos Correios entregou a ele uma encomenda Nessa ocasião, o suspeito foi abordado Os policiais perceberam um forte odor de rachixe e maconha oriundo da caixa O morador admitiu que encomendou a droga Haviam diversas porções, típicas para distribuição De acordo com os policiais, chamou a atenção a diversidade de espécie do entorpecente O homem detido foi encaminhado à delegacia de polícia de plantão para a lavratura do procedimento O autuado encontra-se à disposição da Justiça Tá aí mais um belo trabalho Nós já tivemos um caso aqui em Santo Antônio da Platina Dessas pessoas que estariam comprando drogas e recebendo essas mercadorias através dos Correios E a polícia tá em cima, tá localizando e tirando de circulação essas pessoas Viu, Tanilo? Um belo trabalho da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal Aí sob o comando do delegado Dr. Tristão, Tanilo Dessas pessoas que estariam comprando drogas e recebendo drogas e recebendo drogas e recebendo drogas